Um homem de 30 anos está detido por suspeitas de coautoria em dois crimes de roubo com arma de fogo. O caso remonta à madrugada de 3 de agosto. Foi na zona das Galerias de Paris, uma conhecida zona de diversão noturna da cidade do Porto, que os dois suspeitos terão atuado. Apresentaram-se com entidades falsas e passaram longas horas em convívio com as que pouco depois seriam as suas vítimas. O convívio durou até às 5 da manhã e foi nessa hora que os suspeitos pediram boleia às vítimas. A partir daí, dominaram todas as ações até que conseguiram chegar a uma zona florestal, já na localidade de Cristelo, em Paredes, onde começaram as ameaças com recurso a uma arma de fogo. Roubaram todos os pertences e dinheiro a estes jovens e fugiram do local. Um destes suspeitos foi agora detido pela Polícia Judiciária. Há uns 30 anos e já com antecedentes criminais, pelo mesmo tipo de crimes, vai ser novamente presente às autoridades para conhecer agora as medidas de coação.